Boa noite, Senhor. Por acaso, eu ouvi uma palestra sua que falava sobre alegria e felicidade. Você dizia que a alegria depende de nós mesmos, enquanto a felicidade depende dos outros. Eu tentei por algum tempo praticar isso, mas o que eu descobri foi que eu não era capaz de sustentar aqueles pequenos momentos de alegria. Eu consegui experienciar a alegria enquanto estava completamente envolvida, muito apaixonada pelo que eu estava fazendo. Porém, de alguma maneira, quando uma pessoa de fora, ou digamos, quando alguma entidade exterior a mim reconhece o que eu faço, a alegria simplesmente some da minha vida. Então, como sustentar esses momentos de alegria e não sucumbir a esses prazeres de felicidade? Seria bom se você pudesse compartilhar a diferença entre alegria e felicidade para essa multidão também. Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas quatro idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às cinco da manhã. Digamos que ele coloque dez diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é? Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer? E nem deve acontecer? Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é um estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá, e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para a agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para a desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas, não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. no sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, uparavala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima... Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo, e você não está sentado no topo do polo norte, você está sentado em Tienaia aqui, no clima tropical, e o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez, em um certo momento, seja qual for, na hora de Greenwich, zero horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo, você está sempre olhando na direção errada. Não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado, este lado é para cima? Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo? É apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para a nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem, o que está para fora, o que está para dentro. Isto é tudo o que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo? Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu? É por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo. Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo. Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você. Dor e prazer aconteceram dentro de você. Alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente, você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você. Ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão não conscientemente? Eles também são como você? Por acaso? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto